Fala campistas do YouTube! Beleza com vocês? Show de bola! Bom, seguinte, né? Depois de seis meses parados aí, finalmente conseguimos poder sair de casa de novo e montar um acampamento para curtir um pouco o ar puro, a natureza, que é o mais importante, né? A gente está aqui no Ringos Camping em Jaguariúna. Vamos passar o feriado aqui e a gente vai mostrar um pouco para vocês, né? Do que está acontecendo nesse feriado, como é que as coisas estão sendo realizadas aqui no camping. Quando a gente chega na portaria, por exemplo, né? Eles já dão as instruções, as precauções de segurança, os cuidados que eles estão tomando. A gente vai falar tudo isso durante o vídeo para vocês, beleza? Lembrando que se não está inscrito no canal, já se inscreve, clica na sineta de notificação aí e já deixa um like maroto, beleza? Beleza? Bora para o vídeo! Bom, então é o seguinte, a gente vai mostrar algumas, né? Coisas, algumas estruturas, passar visitando as pessoas para ver como é que eles estão fazendo aqui e, obviamente, por causa disso, a gente passar nos lugares a gente vai utilizar a máscara, né? Quando chegar na estrutura do pessoal e uma das coisas de segurança que o camping pede é, a gente estando aqui na nossa parte livre, né? Junto com a nossa família, nosso pessoal aqui, ok. Quando a gente estiver na área social ou tiver que se aproximar de umas barracas de outros campistas e tal, eles sugerem que a gente utilize a máscara por mais segurança, né? Uma coisa que eu já citei no Instagram, se você não acompanha a gente no Instagram, segue lá, você vai ver isso tudo em tempo real, né? Para os vídeos terem um delay. Então eu já mostrei para o pessoal lá no Instagram que os banheiros, eles estão sempre passando e borrifando álcool, né? Nas torneiras, nas pias, nos sanitários, bem bacana isso daí. Então de tempo em tempo, né? Um espaço curto de tempo, eles vão passando e vão higienizando, né? Para os usuários utilizarem com mais segurança. Legal? Bom, aqui está a nossa estrutura, aqui o pessoal que a gente está junto. Vamos lá para o camping, nossa... Olha, o Manuzinho está aqui. Olha, o pessoal da minha família lá de Montessori de Minas vieram para cá também. Vamos já mostrar ali aquele... A cozinha do Marquinhos e da Dani que eles fizeram, ficou sensacional também. Vai vir em um outro vídeo aí para vocês. Legal? Bom, então vocês veem. Aqui é a nossa estrutura, dá um giro aqui no salinho. Vocês estão vendo? Mesmo nós que estamos juntos aqui, as barracas estão, né? Com um espaçamento aqui. E vem até aqui. Essas aqui do lado que vocês estão vendo, aqui está a minha. Essas aqui do lado que vocês estão vendo, como é que funciona? Ela está mais próxima da minha barraca. Mas vocês podem ver que a estrutura deles está montada com as portas todas para o lado de lá. Então esse meio nosso aqui, ó, todo, fica para essa utilização nossa, espaço social nosso aqui. Para ficar com tranquilidade, né? O outro pessoal que está do lado, eles já montam a estrutura deles para o outro lado de lá. Então quando eles estão na área social, eles estão do lado de lá das barracas. Nós estamos de cara das barracas. Então não dá para a gente reclamar de segurança, de gente, né? Muito próximo, assim, encostando e tudo mais. O busão é bem pior, hein, galera? Bom, vamos dar mais um giro aí para vocês verem mais coisas aqui. Vocês verem que dá para fazer os acampamentos aí com segurança. E como várias pesquisas já apontaram, né? O campismo é o meio mais seguro de turismo depois de todos esses acontecimentos que nós tivemos. Bom, aqui do outro lado de cá do nosso campamento, ó, terminando o nosso, vocês podem evitar aqui, ó, né? Aqui é a barraca do Marquinhos, o Cadane. E aí as próximas, onde elas estão, tá vendo? Está no espaço mais distante aqui. A outra está de cá. Então eles utilizaram, utilizaram esse método aí de pedir para o pessoal montar as estruturas com distanciamento para as pessoas terem tranquilidade no seu espaço. Outra coisa interessante é que esse camp, esse camp, ele já recebeu mais de 800 pessoas. E o tamanho dele, né, a limitação de campistas deles é de mil campistas. Porém, para esse feriado, por exemplo, o máximo que eles estão recebendo são 300 campistas. Então você vê que você tem um espaço três vezes maior para as pessoas utilizarem. E, na verdade, que nem chegou a atingir os 300 campistas, segundo as informações que a gente teve deles, eles preferiram reduzir ainda mais o número, ainda está abaixo dos 300 pessoas. Então, tem um espaçamento bem legal para todo mundo utilizar, com segurança, né, e poder curtir o seu acampamento, fazer o seu churrasquinho. O camp é bem interessante, porque, para vocês verem, aqui, ó, tem uma churrasqueira, né, que é colocada aqui. Ali onde a gente está, que o Luizinho está lá, ó, tem outra churrasqueira do lado que a gente está utilizando. Ok? E o pessoal que está aqui do lado, tem outra churrasqueira aqui, ó. Aqui também outra churrasqueira. Então, de espaço em espaço, tem um ponto, né, com churrasqueira, mas que você pode montar seu acampamento próximo e poder utilizar, né, ter uma base, que é a churrasqueira, uma mesinha do lado, é, show de bola. Olha, agora do outro lado ali, ó, que passa o... Começa o córrego aqui, aí vocês vão ver que as estruturas de camping, ó, já estão lá do outro lado, tá vendo? Então, tem uma família do lado de lá, já, né? Lá no fundo tem mais um pessoal também de outra família, com as barracas pequenas, ó, a distância. E depois aqui do lado, lá atrás, ó, mais uma estrutura de barraca. Então, sempre mantendo esse belo espaço aí. Legal? Bom, pessoal, o objetivo desse vídeo era... Deixa eu ficar pra cá, que eu tô meio baixinho, né? Não vai mudar muita coisa não, mas aí tá bom, né? É, realmente. Então, galera, esse vídeo, o objetivo maior dele é mostrar pra vocês, né, como é que tá o andamento do Ringos, né, inicialmente. A gente vai passar aí mais campos mostrando outros, mas pra vocês verem como é que tá o andamento no Ringos, por exemplo, com essa parte agora, né, do cuidado, né, das precauções e tudo mais, do espaçamento pro pessoal. Então, é só mostrar que dá sim pra praticar o campismo hoje com segurança, né, e você poder sair de casa, distrair, porque a gente sabe que mais do que a pandemia, né, mais do que o vírus que tá afetando as pessoas, ainda tem outros problemas, né, que vieram à tona, que são as doenças psicológicas, né, as pessoas arrancadas em casa. A gente sabe que muita gente teve problema, né, de depressão, síndrome do pânico, muita gente ficou desempregada. Então, de fato, não é fácil esse período que a gente tá passando e eu acho que o campismo pode ser uma boa saída pra isso, né, eu sou um exemplo próprio disso, o campismo me ajudou muito já na minha vida e outras pessoas com certeza podem ser ajudadas. Nós temos vários retornos de pessoas também que falam pra gente que o campismo mudou a vida delas porque tem uma cabeça mais limpa, com a cabeça mais aleijada, né, e tem um lazer acessível e com boa qualidade e hoje o principal é com segurança, beleza? Bom, galera, acho que é isso. Acrescento alguma coisa? Você acha que eu quis falar aqui pra galera pra esse início? Não! Bom, galera, então... Tá aí, a gente volta no próximo vídeo. A gente vai fazer vários outros vídeos aqui, passando e conhecendo todo o pessoal aí. E fica ligado que nas próximas datas saem os vídeos e vocês vão ver nas estruturas que a gente vai mostrar pra vocês, beleza? Valeu, galerinha! De volta ao campismo com segurança. Valeu! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!